Olha! E hoje em dia a gente estuda juntos a Bíblia, a gente vê os filmes juntos, a gente... Eu falo que por mais que tenha diferenças, coisas que a vida toda serão ajustadas, a forma com que um fala... Crente ligado! Segundo as notícias que vem sendo espalhada por aí, a atriz Karina Bach se separou pelo motivo de fanatismo religioso. Mas será mesmo que foi isso? Como será que esse povo sabe da vida íntima da pessoa? Bom, fique comigo neste vídeo até o final, e saiba o real motivo da separação de Karina Bach. Crente ligado! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal! Se você não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, e também ative o sininho das notificações clicando em todos. Você também pode deixar um like para nos ajudar a fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Karina Bach, de São Manuel nasceu no dia 8 de outubro de 1976. Apresentadora, atriz e ex-modelo brasileira. O início da minha caminhada com Deus, com Jesus, a minha conversão, ela se iniciou em dezembro de 2020 pela dor e pelo amor. Bom crente ligado! Vemos por aí várias notícias dizendo que o motivo da separação de Karina Bach foi por conta do fanatismo religioso. Mas será mesmo isso? Em diversas matérias dizem que ela dava mais atenção para a igreja para a Bíblia do que para o marido. Mas será verdade isso? Como eles sabem? Vamos ver aqui essa matéria do site Metrópolis. Fanatismo religioso foi motivo de separação de Karina Bach e Amaury. Conforme noticiado pela coluna Léo Dias nesta quarta-feira dia 18 de maio, após quatro anos de união, o casamento de Karina Bach e Amaury Nunes chegou ao fim. O fanatismo religioso da artista foi o principal motivo que afastou o casal. Isso porque Karina estava cada dia mais dedicada à religião e menos ativa em sua própria relação com o marido. Mesmo após a conversão de Amaury, a relação não encontrou um ponto em comum para continuar, pois as visões se tornaram muito distintas. A troca de igreja, inclusive, virou uma questão entre os dois. Enquanto Amaury preferia seguir na Batista, Karina decidiu ir para a congregação evangélica. Amigos próximos contaram à nossa reportagem que ela se desfez de amizades importantes, como as próprias madrinhas de casamento e seu cabeleireiro, que inclusive foi o responsável por apresentar o casal, por não seguirem a mesma religião que ela. Veja nessa parte de um podcast do canal Positivamente Podcast, onde ela retrata que eles faziam muita coisa juntos, tipo ler a Bíblia, ir à igreja, entre outras coisas. Dá só uma olhada nisso aí. Na cabeça, aconteceu tudo isso e ele voltou e hoje eu falo que eu vejo ele com a Bíblia embaixo do braço em casa, eu nunca achei ele tão lindo na minha vida. Que lindo. Eu falo, amor, você não precisa treinar mais, malhar mais, você está a coisa mais linda do mundo. Quando eu vejo você andando em casa com a sua Bíblia embaixo do braço, que lindo. Nunca te amei tanto, nunca te admirei tanto. Olha! E hoje em dia a gente estuda juntos a Bíblia, a gente vê os filmes juntos, a gente... Eu falo que por mais que tenha diferenças, coisas que a vida toda serão ajustadas, a forma com que um fala com o outro é recebido com amor, a forma que a pessoa que fala também fala com amor, a gente... A dedicação, o carinho, transforma de um jeito, porque o jeito que o Henrico, hoje em dia, olha pra ele, quer brincar com ele, é diferente. O amor dele pelo Henrico, ai, olha, é tudo, não dá pra explicar. É maravilhoso, né? Nossa! Porque daí eu vejo que aquela paz que eu sentia, agora ela vive na minha casa, ela vive no meu casamento. Então, eu falo que pessoas que não estão bem no casamento, que tem muita briga, muita discussão, eu falo, busquem oração, parem de reclamar, mulheres que adoram reclamar mais do que os homens, parem, reclamem menos, orem mais, orem mais, ajoelhem-se, orem, orem, abrem uma palavra, sejam obedientes, segurem, os homens também. Quem estiver mais próximo de Deus, na sua casa, ore pelo outro o tempo inteiro, porque Deus é maravilhoso, Deus quer isso, Ele quer ver as pessoas felizes, eles querem um casamento que seja harmônico, que tenha união, que um vai dar suporte pro outro. Com certeza. É isso que Ele quer, né? Então, não desistam, não desistam. É, muito lindo que você... Às vezes, Deus, lá na frente, se não houver uma conversão, ou se for realmente um outro caminho, Ele também vai direcionar, e aquilo também vai te dar uma paz, né? Porque, às vezes, muitas mulheres são oprimidas, ou são... Crente ligado. Agora veja essa resposta que Karina Bach deu, onde está exposta no portal de notícias Isto é... Karina Bach anuncia fim do casamento com a Mauri Nunes. Mentiras expostas. Karina Bach confirmou, nessa quinta-feira dia 20 que chegou ao fim o seu casamento de quatro anos com o ex-jogador e atual empresário Amaury Nunes. Sim, eles, estão separados. Mas não temos nada a declarar no momento. Disse a representante da atriz e apresentadora Al, Extra. A separação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Léo Dias, que informou que o fanatismo religioso, da atriz, seria o motivo do fim do casamento. Ela até chegou a falar sobre sua religiosidade nas redes após a notícia. Amaury já deixou de seguir a agora ex-mulher no Instagram. Ele ajudou a criar Henrico, de quatro anos, filho que Karina teve através de uma fertilização in vitro. Ao colunista Lucas Pazin, do UOL, Karina disse que prefere não dar declarações para não difamar o ex-marido. Sim, confirmo a separação. Não tenho declarações. Não vou compactuar com as mentiras que estão sendo expostas. Mas prefiro não difamar a outra pessoa mesmo que possa ter motivos para isso, disse ela. Bom, então Crente Ligado, vendo esse lado da história, será mesmo que o motivo da separação foi por fanatismo religioso? Então, fica aqui aberto a caixinha dos comentários para você expressar a sua opinião sobre esse assunto. O que você tem a dizer sobre isso? Coloque a sua opinião aqui nos comentários. Crente Ligado, não se esqueça de assinar o nosso canal do Telegram. É de graça, viu? Não paga nada. Assinando você vai ter acesso às notícias do canal em primeira mão. Clique no primeiro link da descrição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho